Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora da PRF que apreendeu cabelos humanos ontem em Brasilândia, Alfredo. Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana. Isso mesmo, deu ruim pra quem iria fazer alongamento no interior paulista na região de Avaré. Dois carros, um GM Montana e uma van Renault estava vindo do Paraguai com sentido ao interior paulista com placas de Avaré quando foram abordados por uma fiscalização da PRF durante a madrugada de terça ali entre a divisa de Brasilândia contra as Lagoas, na BR-158. Dentro da picape Montana, os policiais federais rodoviários encontraram diversos produtos eletrônicos de telefonia, entre outros, todos oriundos do Paraguai e dentro de alguns sacos, os policiais encontraram ali vários cabelos humanos utilizados para alongamento artificial. Os ocupantes da van disseram que teriam ido até o Paraguai comprar alguns produtos eletrônicos a qual foram catalogados e apreendidos por não terem nota fiscal e não terem recolhido o imposto devido. Já o cabelo humano também foi apreendido e o homem que dirigia a GM Montana foi levado para a Polícia Federal aqui de Três Lagoas aonde foi autuado em flagrante por descaminho e sonegação. Todo o material foi apreendido e será encaminhado para a Receita Federal de Campo Grande aonde estará apreendido até que os proprietários da carga possam mostrar a nota fiscal, recolher o imposto devido para retirar o material ou se não, os materiais ficarão retidos até ser submetidos a leilão pela Justiça Federal. Tchau, Ana!